Oi gente, muito boa tarde, tudo bem? Olha só, hoje a TV Assis City está acompanhando os 5 anos das silhuetes estéticas aqui na cidade de Assis. Estou aqui ao lado da proprietária e das funcionárias também que fazem esse trabalho de estética aqui na cidade, também que cuida da saúde das pessoas. Uma comemoração que é digna de muita festa, né Lilian? Verdade, é uma honra para a gente estar recebendo o Assis City aqui e a gente está num dia muito especial, 5 anos já da unidade aqui em Assis e é um prazer estar atendendo as nossas clientes. Nós estamos em grande festa e comemoração aqui com bastante descontos, com coquetel hoje para recepcioná-las, então para quem tiver tempo ainda já vem para cá que nós vamos estar até as 20 horas. E eu estou com a minha equipe aqui, que vai falar um pouquinho para vocês o que é a silhuetes, os descontos e estamos aguardando vocês aqui. Fala então para a gente os trabalhos que são oferecidos aqui para o público de Assis e também da região. Muito prazer, eu sou a Stephanie, fisioterapeuta responsável. Aqui na clínica a gente faz um trabalho relacionado a eliminação de gordura, melhora da pele, então flacidez, linha de expressão também, tratamento facial. Nós temos mais de 40 tratamentos personalizados, então o ideal é a gente agendar uma avaliação, o cliente está comparecendo, aproveitando nossos descontos e se preparar para o verão, que esse é o foco. Qual que é o público que vocês atendem por aqui? Unisex, aqui são as melhores promoções, a gente está com até 50%, vamos aproveitar. Aqui a gente está com a Lígia também, a gente pode falar de várias promoções, a gente espera vocês aqui. Lígia, você falou que não ia falar, mas fala um pouquinho para mim como que é fazer parte desse time aqui na Silutes. É maravilhoso, é gratificante. Resumindo, eu amo a Silutes e a família Silutes. Legal, é isso aí, o pessoal que trabalha e faz acontecer realmente aqui na Silutes, né, Lígia? É verdade, né? Eu falo assim, a Assis acolheu muito bem a Silutes e graças às nossas clientes que nós estamos aqui completando esses 5 anos de unidade. Como é que faz para vir para cá? O pessoal tem o endereço, né, os horários também, pode passar para a gente, para o pessoal que está assistindo o Assis City se informar e vir para cá conhecer. Isso, nós atendemos durante, das 9 da manhã às 21, de segunda a sábado, aos sábados nós atendemos das 9 às 13 horas. Mas é só estar ligando para os nossos números, nós ficamos aqui na 9 de julho, 1155, né, e aí nós fazemos uma avaliação sem compromisso. O pessoal vem, toma um café, fala o que está incomodando aí no momento e acaba conhecendo tudo da Silutes. Profissional de qualidade tem para ajudar. Com certeza, as nossas funcionárias são altamente treinadas no nosso centro de pesquisa lá em São Paulo, estão preparadíssimas para atender vocês. E a festa hoje, pelo jeito, vai o dia todo, hein? Vai, nós estaremos aqui até às 21, então corre para cá aproveitar e comemorar com a gente. Legal, gente, obrigado pela participação de vocês, é isso aí, a Silutes comemorando 5 anos aqui na cidade de Assis e a TV Assis City, claro, cobrindo e mostrando para você.